Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo diferente, urso pardo vs onça-pintada vs tigres de bengala vs leão africano e a disputa não vai ser um duelo e sim, vamos ver quem vive no pior ambiente, no ambiente mais difícil. Vamos começar pelo urso pardo. Para começar, temos os lobos, que vivem em alcateias, em grandes alcateias de vários indivíduos. Eles são grandes predadores da América do Norte. Então, eles podem predar de vários tamanhos, desde bisões, alces e pequenos animais. E os ursos entram em confronto constantemente com lobos, para roubar suas carcaças. Então eles entram em confronto constantemente. Temos também o urso negro, que é um urso de menor porte. E também, embora seja de menor porte, também é agressivo, forte e perigoso. podendo machucar, podendo machucar, podendo infringir grandes danos. Temos também o bisão americano, que apesar de evitar o urso muitas vezes, ele é uma presa também perigosa e forte. que tem o potencial de reagir com ferocidade e com agressividade. Temos também o puma, que é um felino selvagem. que também pode machucar um urso jovem. Também ferir um urso adulto. E matar até ursos jovens. Temos javalis, que não é nativo do continente americano, mas é uma presa que está presente no Brasil. Não, no Brasil não, no continente americano. E por causa disso, ele também tem capacidade de ferir o urso pardo. Temos também o carcaju wolverini. Esse não mata um urso pardo, mas pode infringir, machucar e causar incômodo no urso. E não vamos esquecer dos conflitos intraspecíficos, que são entre os próprios ursos. Que com certeza deve ocorrer bastante. E temos o ambiente da América do Norte, que é bem frio e gelado. Sendo o urso tem que ficar constantemente procurando recursos e calorias necessárias para sobreviver. É um ambiente que existe bastante calorias para sobreviver, para o urso poder hibernar. e que em época de inverno tem escassez de recursos. Temos também presas impotenciais que são capazes de reagir também e machucar um urso. Como por exemplo, alces e carneiros selvagens montanhosos. Agora vamos para a onça pintada. . . . . . . . O que é isso? Bem, na Amazônia é um lugar também perigoso, podemos encontrar a onça parda, é menor que a onça pintada, porém, também gera confronto com a onça e é capaz de machucar e até matar uma onça. Os maiores perigos da Amazônia, a Amazônia é um lugar muito inundado, que tem muita umidade e muitas chuvas, formando os grandes rios. A Amazônia é um lugar que tem muita água, rios gigantescos e os maiores perigos estão na água. Temos jacarés, principalmente jacaré açu, que pode chegar a 5 metros de comprimento e pesar 500 quilos. Os rios da Amazônia também são infestados de ariranhas, que é um mustelídeo bem grande carnívoro, que anda em bando e agressivo, que já foi visto tendo conflito com a onça. E pode machucar seriamente uma onça. E os rios da Amazônia também tem piranhas, principalmente as mais perigosas, que são a piranha vermelha e a piranha preta, que são piranhas grandes, que andam em bando, andam em grandes cardumes, e que podem matar uma onça. Temos também o poraquê, que é o peixe elétrico de alta voltagem, que pode matar uma onça. Temos também raias venenosas, que tem ferrões e causam sérios problemas. Poderiam causar sérios problemas e muita dor numa onça. E em terra, temos cobras venenosas, como surucucu, cascavel e geraraca, que são cobras muito venenosas, que podem matar uma onça. E temos também uma presa, chamada queixada, que são porcos selvagens, bem agressivos, que andam em bando, e podem matar uma onça. E já houve casos de matando onça. Além disso, os conflitos intra específicos entre a espécie, que com certeza ocorre bastante. Temos também, outras presas, que também tem um potencial perigoso de reagir. Como exemplo, o tamanduá bandeira, já foram vistos matando pessoas, matando onças também. Capivaras também, que tem um potencial de morder e machucar a onça. E também temos uma espécie exótica, que são os javalis. Temos também outro predador perigoso também, a sucuri, que pode chegar a 5 metros de comprimento e ultrapassar os 100 quilos de comprimento. A onça é uma serpente não-vilhenosa semi-aquática, que pode matar, engolir grandes capivaras de 40 quilos. Certamente, também pode matar uma onça jovem. Além disso, a onça é um predador solitário. Então ela precisa ser bem cautelosa e atenta, que qualquer sério machucado pode ser fatal para esse animal. Agora vamos, para o tigre. Principalmente, o tigre de bengala. Tão de rampa de caça. Tão de rampa de caça. Tão de rampa de caça. Em regiões como o Caziranga, por exemplo, o tigre tem que lidar com rinocerontes, que são animais grandes, fortes, que ultrapassam as duas toneladas, perigosos, e que não pensariam duas vezes antes de atacar um tigre e botá-lo para correr. Temos também manadas de elefantes, que também é um grande perigo para o tigre. São animais que chegam a 5 toneladas, de 4 a 5 toneladas normalmente. São animais inteligentes, que andam em bando, e são muito perigosos e agressivos. Também matam pessoas e tigres. Podem matar tigres. Porém, nunca foi relatado. Temos também búfalos d'água, que são búfalos grandes, enormes, com grandes chifres, e super agressivos. E andam em bando. Podem atacar o tigre em grupo. E o tigre já morreu na mão de búfalos. Temos também gauros, que é o maior bovino do mundo, que chega a uma tonelada e meia. Que também são ferozes e agressivos. Podem ser ferozes e agressivos. Tendo sido registrado a atacar humanos. E atacam tigres. E a registro de matando tigres. Temos também javalis. Que também são potencialmente perigosos. Podendo ferir gravemente um tigre. Temos também leopardo. Eles evitam tigres adultos. Porém, podem matar tigres jovens ou inexperientes. Como já teve o caso de uma tigreza que morreu lutando por um leopardo. Temos também ursos preguiças. Que são agressivos e ferozes. Podendo chegar a 190 quilos. Não é um urso tão grande como outros. Como o pardo, por exemplo. Porém, também é potencialmente perigoso. E pode machucar e até matar um tigre. Além disso, tem os conflitos entre a espécie. Que são muitos. Que tem o maior número de mortes e letalidades. De mortes letais. Entre os felinos. Temos também. O crocodilo persa. Em algumas regiões da Índia. E também é um crocodilo grande. E perigoso. E também, em algumas regiões. O crocodilo de água salgada. O maior crocodilo do mundo. Podendo ultrapassar. Uma tonelada. E chegar a 7 metros de comprimento. Com capacidade de destroçar um tigre. Com sua mordida. E a Índia. É lotada de pítulos. E a mais perigosa. É a Naja Rei. Que tem. Que tem um veneno poderoso. E injeta grandes quantidades capaz de matar um elefante. É muito perigosa. E com certeza matam um tigre. Temos também. O porco espinho indiano. Que também é perigoso. Para um tigre. Já houve relato de tigres que morreram. Espetados por esses animais. Temos também. As pítons. Indiana e birmanesa. Que podem matar. Tigres jovens. E inexperientes. Além disso. A caça do tigre. É muito difícil. Porque. É uma floresta cheia de olhos. Que tem. Chitaus. E sambas. Chitaus. E langúrios. Que avisam. A chegada do tigre. É uma floresta cheia de olhos. E é muito difícil para o tigre capturar sua presa. Porque ele precisa. Ser. Perfeito no bot. Para ter sucesso. Porque. Tanto langú. Quanto. Os servos trabalham em equipe. Para evitar o ataque do tigre. Macacos. Tem excelente visão. E ficam do alto. Vendo. Que tudo acontece. E soa o alarme. Por toda a floresta. Do tigre. Quando o tigre chega. Sucesso do tigre na caçada. É de 5 a 10%. Tem também algumas regiões. A seca. Que também atinge a região. E que o tigre tem que andar bastante para a água. Também. É uma seca leve. Mas acontece. Tem também. Os confrontos. Com humanos. Que na minha opinião. É a pior situação para o animal. Os conflitos entre homem e tigre. São muito frequentes. E o tigre leva prejuízo. Nesse cenário. Tem também os doles. Que são cães selvagens. Que andam. Podem andar em grandes bandos. E podem roubar a carcaça de tigres jovens e fêmeas. Além de presos. Que não são. Tão perigados para o tigre. Mas tem potencial de reagir. E machucar. Como por exemplo. O samba. E o chital. E o tigre também. É um predador solitário. Então qualquer ferimento. Pode ser fatal. Para sua sobrevivência. Agora vamos. Para o leão. O leão africano. O leão africano. O leão. O leão africano. O leão africano. A África é um ambiente que tem muita seca, muita escassez de água em certas épocas do ano, por isso os animais tem que fazer longas caminhadas e lutar para sobreviver pela seca, para o tapo rios, para o direito de beber e essas coisas. Além disso, a África contém animais muito grandes e perigosos, como exemplo o rinoceronte, que é muito perigoso, o rinoceronte branco e o rinoceronte negro, o rinoceronte negro chega a uma tonelada e meia e o rinoceronte branco ultrapassa as 3 toneladas, já teve relatos de ultrapassar as 4 toneladas, tem um elefante que também vive em manadas e tem grandes presas e podem chegar a 7 toneladas e matam um leão, se possível. Com certeza, mataria um leão facilmente e são agressivos e perseguem os leões. Temos também leopardos, eles evitam leões, mas são também potencialmente perigosos, principalmente para leões jovens e temos a presa mais perigosa do leão, o búfalo, vive em grandes manadas, atacam em bando e tem como leões grandes inimigos e são muito agressivos e podem atacar em manada, para matar leões e matar seus filhotes também, são muito ferozes. Temos também rios lotados de crocodilos e hipopótamos, ferozes crocodilos e ferozes hipopótamos, que podem chegar a 3 toneladas, são animais com mordidas super poderosas, capazes de matar um leão facilmente com sua mordida. Além disso, tem presas potenciais que podem reagir e machucar o leão nos seus ataques, como exemplo, diversos antílopes, gnos e zebras, que podem machucar um leão seriamente nas caçadas. Além disso, tem clãs de hienas, que são animais que tem uma mordida muito poderosa e podem chegar a 90 kg e podem formar bandos de 80 indivíduos, que são bem agressivos e bem coordenados. São as principais inimigos dos leões e entram muito em confronto com os leões e já mataram leões em vão. Temos também confronto entre a espécie, entre a própria espécie, que com certeza é muito, tem muitos confrontos. Além disso, tem serpentes, como najas abundantes na região, najas cuspideira também, podem cegar um leão e na picada matar um leão facilmente. Temos também a mamba negra, que é um animal veloz, rápido e com uma peçonha muito potente e venenosa. A serpente é a serpente mais venenosa da África, a mamba negra. Temos também o cal selvagem, que pode ser perigoso para um leão jovem sozinho. E o cal selvagem atacar em bando. Temos também babuinos, que também são agressivos e atacam em grandes bandos. Temos o guepardo, que não é muito perigoso para eles, mas também é uma competição. Temos o porco espinho africano, que pode ferir seriamente um leão a ponto dele não conseguir mais caçar e até matar um leão. Temos a girafa, que é uma outra presa perigosa, que também pode matar um leão com seu coice. Já teve relatos de leões que morreram ao atacarem girafas. E temos também a pita africana, que também é perigosa e pode matar um leão jovem. A vantagem do leão é que ele anda em bando, em coalizões. Isso pode facilitar a vida do leão na savana. A savana é um ambiente com animais grandes e perigosos, e também animais pequenos e perigosos. E aí, qual para vocês? Qual é o animal que tem um ambiente mais hostil? Na minha opinião, é nenhum deles. Todos têm a sua vantagem e desvantagem em viver. É isso, galera. Abraço. Então vamos lá. Então vamos lá. E aí